Oi gente, que é Bicera, muito bem-vindos a mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal e dessa vez o minigame é o Pixel Painters galera, sim, é o Pixel Painters e bom, é o seguinte, eu tenho três avisos muito importantes pra vocês o primeiro aviso é que essa semana não teremos vídeo, não, não é que nós não teremos vídeos nós só teremos um vídeo por dia, então começa hoje, quarta-feira e vai até quarta-feira que vem eu espero que vocês entendam galera, mas eu tô em semana de prova no colégio e já é complicado postar dois vídeos por dia estudando imagina ainda em semana de prova, não é muito legal então eu espero que vocês entendam, que vocês dêem o máximo de feedback possível nesses vídeos da semana inteira e que a gente chegue logo a 200 mil inscritos, tá bom? lembrando que teremos uma live stream sexta-feira às 19h, tá bom? uma live stream musical que eu vou cantar e tudo mais, mas eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês direitinho tranquilo, o segundo aviso é como o Deposso do meu microfone, antes ele ficava aqui assim agora ele tá tipo aqui, vocês não tão vendo, mas ele tá aqui e tipo tá vindo do teto e eu vou parar de gritar nos vídeos, vocês me xingaram muito nos comentários que eu falei assim para, para de gritar nos vídeos animal, foi tipo isso mas esses três avisos pra vocês, mas o mais importante é que nós não teremos vídeo teremos um vídeo por dia somente que sairá às 14h no canal durante uma semana dessa quarta-feira até quarta-feira que vem por favor me apoiem, e é isso hoje o minigame é Pixel Painters, então vamos lá galera, entrei aqui em uma partida vamos ver se eu consigo ganhar, cara, sério eu nunca fui muito boa com o desenho, nem na vida real, nem nada mas vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa, cara eu nunca mexi direito no paint, tá ligado? eu nunca fui boa com o paint eu tenho que fazer umas coisas muito feias no paint, mas tudo bem vamos ver se eu consigo fazer uma coisa legal pelo menos, né, pelo menos vamos lá bucket um balde, cara, um balde tá, não vai ser tão difícil esse daqui, galera não vai ser tão difícil vamos lá eu vou fazer um balde de água aqui ok perfeito perfeito agora a gente pode fazer essa coisinha assim, ó boa boa, fizemos agora a gente pega uma água a gente pode fazer a água meio que escorrendo pelo balde meio que escorrendo essa parte aqui a gente pega esse daqui e faz assim boa ficou um cocô mas tudo bem, vamos lá vamos continuar aqui, galera a gente faz assim, ó aí faz tipo a borda o bagulho pra ficar mais bonito ficar mais bonito assim calma, calma vai dar certo eu tô sentindo tô sentindo que vai ficar legal faz tipo umas sombrinhas assim no balde, ó nossa, perfeito perfeito nada, cara não tá legal isso aqui eu não sei porque eu tô falando que tá perfeito deixa eu pensar o que eu vou fazer para de me impressionar impressionadores calma ok vou fazer tipo como se estivesse caindo água aqui, ó maravilha, cara maravilha ok tá, tá tá um cocô mas vamos que vamos vamos que vamos assim, ó a gente pega assim, ó continua um cocô mas tudo bem tudo bem, galera vamos fingir que tá legal isso aqui eu dou uns detox com a borracha olha só ok de boa apagar aqui em cima também que não ficou legal e aqui, ó pronto maravilhoso maravilhoso agora ficou legal eu não vou fazer só isso eu vou fazer também um carinha segurando o nosso querido ahn nosso querido balde vamos lá faz um rosto aqui dois minutos eu tenho dois minutos pra fazer esse tiozinho aqui vamos lá aí faz um corpinho aqui iceberg challenge velho imagina fazer o iceberg challenge aqui, galera ia ser muito legal ok tudo bem agora a gente pega o preto a gente contorna isso daqui contorna assim ah não a cabeça não só o corpinho só o corpinho só o corpinho tranquilo desse lado também tá ó, galera vai ficar legal prometo prometo que vai ficar legal se não ficar legal eu não sou legal vamos lá eita não, não, não aqui de boa boa, rosinha maravilhoso maravilha, cara maravilhoso vamos lá pretão pretão eu quero esse daqui vamos dar os retoques aqui ai meu deus não tá ficando legal isso aqui mas tudo bem vamos fazer vamos fazer então o nosso querido olho da pessoa, né porque eu fazer o olho é muito importante, né ok 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 olho foi, foi o olho foi o olho agora só falta a gente fazer a outra parte do olho branquinha porque pra quem não sabe a gente tem uma parte branca no olho, né a gente faz cabelos marrones escorrendo por aqui escorrendo assim, ó não sei porque eu tô desenhando uma pessoa que é um balde o tema mas tudo bem, né vamos lá se eu escrever Ice Bucket Challenge eu acho que eu vou ganhar muito ponto ponto não, né mas acho que a galera vai achar criativo vamos lá acho que eu vou escrever Ice Bucket Challenge galera eita não vai dar não vai dar pra escrever Ice Bucket Challenge não, não, não desfaz, desfaz, desfaz desfaz, desfaz boa ficou uma ai, eu não fiz a boca da pessoa cara, eu não fiz nada ficou um cocô o meu desenho mas vamos ver como que tá os desenhos galera vamos lá ok o meu ficou mais legal o meu ficou mais legal esse daqui ficou ficou mais ou menos vai esse daqui vou botar nesse daqui então deixa eu aumentar a os chunks aqui de boa vamos lá olha ficou da hora esse daqui velho caraca esse daqui ficou bem criativo ficou bem criativo esse daqui cara eu acho que o meu não vai ganhar mas tudo bem vamos ver como ficou o desenho das outras pessoas vamos lá olha o meu olha o meu que maravilha cara eu quero votar no meu dá licença ah, o meu não ganhou nenhum voto velho ah, pelo amor o que é isso aqui o que é isso aqui esse balde de lava balde de coisa treca eu não entendi esse aqui ficou mais legal ah, mano que raiva porque que eu não ganhei eu sou um lixo nesse jogo cara vamos lá esse aqui ficou mais criativo cara não tem como esse aqui ficou legal ficou legal ficou legal vamos o jogo vamos carregar de boa quem quer me dar um pc nós olha, esse bagulho nem carrega pra mim vamos lá acho que esse aqui é campeão isso aqui é campeão ganhou não, não ainda tem a semifinal agora é a final agora é a final agora é a final não, esse aqui tem que ganhar velho ficou muito mais legal ficou mais legal sério esse aqui é só só dois baldes não teve graça nenhuma esse aqui ah, pelo amor de deus esse aqui ficou muito mais legal empatou 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 não pera ah, você tá de sacanagem que essa pessoa ganhou velho ficou muito ruim mas tudo bem galera eu vou pra próxima partida e vamos ver se na próxima eu consigo pelo menos chegar na final né, vamos lá galera, entrei em mais uma partida aqui vamos ver qual que é o tema né ai, vamos lá Enderman o tema é Enderman galera eu não faço ideia de como que eu vou fazer um Enderman mas, tudo bem vamos lá vamos pensar o Enderman normalmente rouba coisas né então, deixa eu ver qual que é a cor do Enderman não é preto né é um roxo velho não, é preto é preto Enderman é preto velho tá louca bebe Enderman é pretão vamos lá fazer o Enderman grandão assim ó fazer assim ok só fechar aqui ok agora a gente a gente pode apagar com a com a nossa querida borracha né não, é borracha que eu quero amigues boa boa agora a gente apaga agora a gente apaga 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 boa calma tá indo tá saindo galera tá saindo nosso Enderman vamos lá ok 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 tá tá ficando legal cantinho e retão tá ficando legal tá ficando legal tá ficando legal vamos então agora fazer os braços do Enderman 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 vamos lá ou a gente pode apagar um pouquinho aqui e fazer a cabeça dele né sim seria uma boa como é a cabeça do Enderman olha eu tenho um Enderman aqui galera eu tenho um Enderman aqui olha aqui olha que fofinho que eu tenho vou copiar então vou copiar isso aqui não é Google ok isso aqui não é Google isso aqui se chama ser inteligente copiar do seu bonequinho que sua mãe pegou no 25 de março que é muito fofo pelo visto vamos lá eu vou fazer assim oh 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 ok ficou ficou uma bochinha mas tudo bem vamos lá calma de boa eu não quero que fique errando essas coisas pra fora assim ó não quero vai pelo amor de Deus pelo amor de Deus pelo amor de Deus vai ficar um cocô meu Enderman porque eu não consigo desenhar rápido vamos vamos um Enderman tem um olho assim ó aqui que é branco ó branco e aqui é roxo bem roxo pode ser maior o olho pode ser maior o olho ok ah não errei tá 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 só que tá zoado tá zoado ai caraca como que eu vou fazer isso aqui pego e faço assim tá vou fazer assim ai eu pego o roxinho e faço assim tá acho que ficou legal velho acho que ficou legal só que eu tenho que fazer os braços do Enderman ainda senão não vai ficar nada legal ok 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 com lixo com cocôzinho mas tudo bem não parece um Enderman mas ok dá pra ver não parece um Enderman mas tudo bem vamos fingir que parece ok dá os últimos retoques assim com lixo ficou um lixo ficou um lixo mas tudo bem fingir que ficou legal né bloco de Minecraft aqui bloco de Minecraft e a gente faz uma graminha do lado calma é o contrário animal é o contrário a grama eu sou muito boa mano eu fiz a terra em cima e o verde embaixo ah sério na moral alguém me dá um tiro cara alguém me dá um tiro cara calma vamos lá é esse aqui ficou fofinho cara esse aqui ficou fofinho ficou fofinho ficou fofinho ficou fofinho vou votar nesse daqui ok os meus dois desenhos ficaram um cocô simplesmente um cocô mas eu vou fingir que ficou legal vamos lá esse aqui não ficou parecendo um Enderman ficou parecendo um bicho menos um Enderman eu não consigo ver os desenhos isso que é um PC lixo hein eu não sei nem o que eu votei velho não sei nem o que eu votei mais eu não quero eu quero a música só que eu assim boa pronto pronto galera agora eu consigo ver tudo vamos ficar só parada só parada sem se mexer esse aqui foi o que ficou mais ou menos mas ficou é vamos ver se a gente consegue ir pra final velho ah esse aqui ficou legal esse aqui ficou legal apesar de não ser um Enderman né mas ficou legal eu não tô conseguindo nem fazer plana de fundo nos meus desenhos pra você ter uma ideia galera tá bem osso eliminação ainda será que eu passo da eliminação? que lixo de Enderman cara que lixo de Enderman que eu fiz é um Enderman gordo cara não se parece com isso daqui tá bom Vivi? acho que ninguém te falou isso antes mas não tem nada a ver cara eu com Enderman do meu lado eu não consigo fazer igual incrível incrível cara nossa nossa tá nossa cara sério eu não sei eu não sei o que eu faço na vida agora porque ficou lixo meus desenhos ficou lixo mas mas dá um desconto né galera dá um desconto mas é isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou dê site favorito se inscreve no canal que é muito importante vamos ver quem vai ganhar agora vamos ver quem vai ganhar afinal é o tiozinho com o coração ganhou então é isso lembrando que só tem no mesmo vídeo até quarta-feira que vem então por favor apoia com like e vejam todos os vídeos tranquilo é isso aí um beijinho pra vocês e falow e vejam todos os vídeos